Música Salve galera, Douglas Ballet da Aracubais, vídeo aí para o canal The Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer uma dica sensacional e eu tenho certeza que muitos aí não se ligaram nisso Eu já expliquei, tá? Já tem um vídeo explicando aí que tá muito fácil fazer o Banker Alpha e tudo mais Mas porém agora eu vou trazer as dicas aí incríveis que muitos não se tocaram que pode estar fazendo isso, beleza? Então está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para você não perder nem um vídeo, tudo bem? A dica de hoje é referente ao acampamento quando aparece aquele zumbi macabro do Banker, beleza galera? A dica que eu entreguei quando aparecer isso daí, você vai lá e faça o Banker completamente Só que agora eu vou explodir aí, cara, a sua cabeça, mano Vou explicar para vocês uma tática para você poder estar fazendo os dois Banker, beleza? Primeiro, é, você vai ter que escolher um porque provavelmente ou você faz lá o Banker lá Vou explicar certinho como é que você faz Primeiro, você vai no Banker Alpha, não ativa o protocolo, vai no Banker normal, beleza? Pode aparecer lá o enxado macabro lá Aí você faz o Banker todinho, segundo, terceiro, quarto andar, tá ok? Vai estar fácil, vai estar fácil, vai estar super fácil, você tá ligado que vai estar Você faz, beleza? Você não captura o zumbi, não faça o contrato, beleza? Não captura o zumbi, você faz o Banker todinho, normal, certo? Aí você sai do Banker, vai lá para o acampamento de novo e você cancela a missão Olha isso, galera, você vai cancelar a missão Eu vou deixar o... quem falou isso para mim, deixou nos comentários Eu esqueci o nome, mas vou deixar o card na descrição, tá? Vou colocar aí o nome dele, vai estar aparecendo aí em alguma parte do vídeo Grande salve para você, mano, estamos juntos Ele que deu um salve aí para eu poder estar fazendo este vídeo, tá ok? Aí você vai fazer esse procedimento Você volta no acampamento, cancela a missão Pega ela de novo e você vai voltar no Banker Só que desta vez você ativa o protocolo, certo? Aí você vai ter mais uma hora para fazer o Banker com o protocolo ativado Ou seja, vai estar com a metade do sangue do zumbi Então você vai fazer o Banker inteiro, normal Depois você vai fazer o Banker inteiro com o protocolo ativado, tá ok? Se você quiser ir mais além ainda, se você quiser ir mais além Aí o que você faz? Você não mata o zumbi do Banker do protocolo ativado, tá? Você cancela, vai lá no acampamento, cancela a missão Ativa e vai para o Banker Bravo, tá ok? Você vai para o Banker Bravo porque lá vai estar muito fácil Tem um vídeo do Twister aí Eu ia gravar, eu vou fazer live, eu acho, lá no Banker Bravo É que não apareceu esse zumbi aí para mim em live, tá? E para eu poder estar gravando lá para você, lá Quando ele aparecer, eu faço uma live, beleza? Aí o que acontece? Você vai lá no Banker Bravo que vai estar, mano Os zumbis vai estar super fácil Vai estar super fácil Vai estar tudo com a metade da energia, os boss Mano, tempo para você pegar a TV Peças da TV, polímero Aproveita, beleza? Então essa é a grande dica A grande estratégia que eu tenho para entregar para vocês E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram ainda do conteúdo Se vocês gostaram da dica Deixa aí, toca no joinha Tá! Tá! Estou no botão do like Tá no joinha, mano Se inscreva no canal Marca as notificações E hoje terá live, tudo bem? Vou programar certinho o horário aí Comenta aí qual que é o melhor horário que vocês gostam, hein? Tudo bem? Então este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço e fui! Tchau! Tchau! Tchau!